Você sabe com qual idade um adolescente pode começar a trabalhar? Olha, segundo a Constituição Federal, a partir dos 14 anos, eles podem exercer uma atividade na condição de aprendiz, mas é importante também respeitar o desenvolvimento do adolescente nessa fase da vida. Felipe só tem 15 anos. Ele estuda no período da manhã, ajuda a mãe com os cuidados com a irmã e à tarde sai para fazer o que ele mais gosta, trabalhar. Para a mãe, ele é um orgulho. Sempre ajudou o pai na Paraíba, onde moravam. E desde que vieram para Rio Preto há três anos, ele sempre quis trabalhar. E aí ele falou assim, mãe, eu vou vender trufa para um amigo meu, eu e meu amigo. Aí eu falei assim, Felipe, que amigo é esse? É um amigo aqui, do... aqui que mora aqui perto, né? Aí ele começou, ele foi lá e ele foi, vendeu tudo. No segundo dia vendeu tudo de novo, no terceiro vendeu tudo e depois ficou famoso pela cidade. Com o isopor nas costas, cheio de trufas, ele sai pelas ruas do centro da cidade, oferecendo o produto nas lojas e para quem estiver passando pelo calçadão. Oi, moço, quer uma trufa? Depende. Do que tem aí? Dois reais? É, tem de limão. Limão. Leite ninho. O que é essa dourada? Leite ninho. Leite ninho, leite ninho. Eu acho normal que eu comecei a trabalhar com 15 também, tá? E tive uma ascensão legal, graças ao meu trabalho. Então eu só tenho a parabenizar ele, tá? Que continue, sim, firme no propósito e não pare de estudar. Isso é fundamental. Ah, eu pego 50 trufas, às vezes 15 minutos, 30, meia hora, quando a venda tá boa. Aí quando tá meio fraca, às vezes vai de uma, duas horas, aí vai tudo. Não fica uma. Apesar de pequeno ainda, Felipe sabe muito bem onde quer chegar e vê no trabalho uma forma de passar o tempo fazendo algo útil. Segundo a Constituição Federal, é permitido o trabalho para adolescentes entre 14 e 16 anos na condição de aprendiz. E acima dos 16, o menor já pode exercer uma atividade com a carteira assinada. Então o pai cujo filho está na escola, matriculado, bem na escola e leve esporadicamente o seu filho para ensinar um ofício, não há problema algum nisso. Contanto que não seja um ofício insalubre, noturno, então se enquadra aí como trabalho educacional. Mas para exercer esse tipo de trabalho é preciso uma autorização judicial, como o caso do Felipe. Essa atividade que os jovens fazem antes dos 16 anos precisa ser acompanhada por algum responsável. Segundo esta psicóloga, a função do trabalho nessa fase da vida não pode ser um peso para o adolescente. Precisa ser mais uma espécie de aprendizado. É muito importante que ele esteja produzindo, que ele saiba o que está fazendo. Muitas vezes, em algum momento histórico, a gente entende que é necessário entender onde o adolescente está, qual é a cultura que ele está vivendo e assim entender que contexto familiar que ele está e como que ele pode produzir no trabalho. Quer outro?